Sejam muito bem-vindos ao Apple Lindo Nações! Fala pessoal, é o seguinte, hoje estou aqui na cidade de Limeira no interior do estado de São Paulo Porque hoje é dia de gravarmos o Halloween Bom é uma data que não é muito comemorada aqui no Brasil Mas lá nos Estados Unidos o pessoal costuma comemorar Tem as crianças que saem pedindo doces na casa dos outros e tudo mais Gostosuras ou travessuras? Olha, um fantasma! Obrigado moço! Gostosuras ou travessuras? Não me enrola não moleque, você já passou aqui Não fui eu não, foi o meu irmão E aqui no Shopping Nações está rolando o que? Está rolando o Halloween no Nações E olha só, tem uma galera aqui já e tudo mais e tal E aqui ó, bem atrás de mim, onde vocês estão vendo aqui Tem um museu de monstros Coisa é, tem um museu de monstros mas só que aí vocês vão ver o que acontece lá dentro daqui a pouquinho Tá bom? Só que não para por aí não Não, 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 não Não para por aí Do lado de lá tem o Witch Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Mas vamos conferir o que está rolando aqui do lado de dentro primeiro Depois a gente volta pra dar mais vinheta e suco pra vocês Tchau 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 A situação não segue de novo Tchau 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 Excelente Tchau T Experience Veio! Veio com esse! Muito incrível! Galera, é isso! Então essa foi a nossa matéria de Halloween aqui na cidade de Limeira. E olha só, se você curtiu, se você gostou, você dá o like aí, compartilha aí pra todo mundo aí. Não se esqueça de inscrever também aqui no nosso canal e também curtir a nossa página no Facebook. É isso! Até a próxima, valeu! Tchau!